O que nós estamos vivendo hoje é uma tentativa de golpe, como foi em 1964, como foi no governo Juscelino, como foi no governo Jean. E por que é uma tentativa de golpe? Porque a Constituição é muito clara, ela exige crime de responsabilidade. E me desculpem, alguns de vocês, vocês estão procurando contra essa combativa senhora tudo o que pudesse atingir a sua história de vida. Percorreram todos os capítulos da história, não encontraram nada, a não ser a coerência inclusive de quem foi presa e torturada lutando por essa democracia.